Fala galera, Demis aqui pessoal e hoje no vídeo vocês já sabem, é sábado, sábado é dia de os inscritos decidem e tá aí o resultado de vocês, 10 votos foram para o MIG15, na verdade eu comecei a contar pelo MIG15 que ele já tinha a maioria, eu fui contando MIG15, MIG15, enfim, foram 10 votos e eu nem vi o resto porque nem se comparava, o máximo que chegou perto foi o Panthers, se não me engano com 3 ou 4 mas fora isso, o MIG15 deu de lavada e bom, enfim, eu não preciso falar muito da história do MIG15 porque eu já falei um pouco da batalha que ele se encaixa aqui no War Thunder, que é a batalha da Coreia, da guerra da Coreia e vocês sabem o que aconteceu, eu já falei no vídeo do sabre, que basicamente era o seguinte a cada sabre abatido, 10 MIG15 caíam, eram abatidos também então a proporção era muito grande e ultimamente o jogo reflete bem isso o MIG15 hoje em dia não é o mais OP do jogo como era antes então o sabre, né, tá conseguindo arrebentar os MIG15 com grande facilidade inclusive, por exemplo, vou botar aqui, ó, Realistic Battle você vê, dá 23 pra 3 só e antigamente o número era o inverso era mais MIGs contra menos sabres então galera, já fiz o gameplay, tá gravado já aí, isso aqui eu tô fazendo depois mas esquece de curtir e favoritar esse vídeo e também já hoje eu vou tá no vídeo da próxima semana, beleza? então, espero que vocês curtam, foi difícil, não foi fácil e é isso aí muito obrigado, curtam aí pronto, agora sim, barba roxa olha aí, eu tô gravando o seu maldito de braçado sem mãe caraca, tá cheio de novo nosso filme, que veredas essa eu tenho que ir pro vídeo aí, tem seu troll, cara depende se vai pro vídeo, depois se a partida for boa ou vai pro vídeo se eu morrer sem fazer nada aí, conta o seu segredo agora ah, meu segredo não, pô, deu glória ih, fudeu, tô achando que tem cheater ali Harry the Badger e Harry the Badger 2 olha o inglês, viu, Santana, Harry the Badger é, Harry the Badger nem pra ser o Harry the Potter Harry the Potter e aí, e aí ó, deixa eu ver, tá lá, falou pô, tô sempre esperando a galera o EC veio, fez todo o estardalhaço e não falou nada saiu fora, pior atrapalhou ele, saiu fora é um desgraçado é um desgraçado mesmo, né, cara o que eu vou falar lá em casa? já dizia a minha avó ai, meia e quinze, meia e quinze, meia e quinze 700 por hora, eu vou subir 30 graus eu não vou bater dogfight com o Sabre que é burrice muito mais burrice pô, você vê que é burrice bater dogfight com qualquer um avião americano, né, de ato, né Juntin Stars, Panther, Panther fazendo curva 16G sinistro principalmente com o Sabre F2 sim, isso cadê o Roger? olê? aqui, cara em cima de você é, você subiu de uma vez agora é a minha vez eu subi não, 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 não eu gosto do Mickey eu só espero, vamos ver o Maverick falou que o Laquins é muito bom, né vamos ver já tem que fazer vídeo e trazer vídeo também iiii, meu que se matando ali, ó iiii, rapaz o cara tá matando todo mundo, velho ah, não, é o cara de bed matando o F3 que coisa, deixa pra mim agora, cara, o Mini 15 é um problema porque eu não tenho costume de atirar com ele, né, então vai ser bem complicado é, eu também já faz muito tempo que eu não jogo com ele eu acho que o eu acho que o valor de reparo tá muito alto é realmente, né subindo como um jato e o canhão o problema é o canhão dele que cai pô, cai muito, cara você tem que mirar bem em cima eu vou te esperar o Silvia me deu uma dicasinha mas não sei se funciona tem que fazer ele falou, pô se o cara tiver na sua frente mira embaixo da bola nem coloca a bola em cima do cara, não embara a bola coloca a bola em cima do cara a bola grande e atira é a referência que ele falou que tem é, meio... é meio complicado não, caraca, olha onde é que tá o Juntinstar ali com os mil e nove ah, tá ali tem mais gente lá tem que se preocupar com os sabers acho que não você não tá explotado mas com certeza vai tá Nego indo pra lá vamos lá perto dos caras lá e alto ainda vai que eu tô atrás de você vamos fazer a curva dele lá na frente ele vai tá empurrando Nego matando o bot de mig nove que é o que tem que fazer porque realmente o big nove não dá pra fazer nada o problema do desse mig 15bis, cara que é a a curva dele ficou muito lenta é, também mesmo com o flap de combate mesmo, você pode usar qualquer ele tem landing ele não tem nem flap você tem que fazer a curva freando e abrindo o airbrake e tendo um baita de um cuidado pra enrebentar as asas ele quebra muito fácil sim andamos pro cara, só tem um lá então vem de atrás dele né posso tirar o WAP já não, olha lá, outro é, tudo é feito então vamos descer fazer um boi zoom vamos descer abrindo o airbrake mergulho oi, sai dessa noob você tá indo em quem? oi é no cara aqui mas vou no air in the bed no 2 ou no 1? não, eu ia no 1 caralho, eu tenho que fazer isso 2 ou 1 porra? ai ai, eu errei aqui a manobra errei não, né a visão escureceu o cara tinha terminado o loop e não ia roubar então ainda vou estipular outro alvo aqui agora vou no Bruno caralho, olha o air in the bed 2 ali a missão eu vou no sábio, cara eu acho ele mais perigoso não, tem sábio aí não, tem sábio aí ai, tem mentira a porra do airbrake esse é um retardado sobe logo demon style maluco, ele tá pedindo um cobra é, porque o sábio ele tava nele não, maluco é, ele tá pedindo um cobra porque o sábio tava nele ai eu vim no sábio e o sábio tá correndo agora tem uma na minha cola tá, eu vou sair do sábio e vai te ajudar não, não precisa estar na minha cola não mas ó, a 1015 já pegou um cara aqui e o air in the bed já quebrou a asa, eu acho eu tô indo pra aí só que aí você fica esperto na minha retaguarda aqui com o sábio ah, o futista passou aqui por mim agora eu tô indo nele ele tá fazendo curva pra você ele tá fazendo curva pra você ele tá fazendo curva pra você não, ele tá fazendo curva de cima de mim não tem como ó, tem um caído aqui caindo ah, tem outro caraca, o cara tá fazendo, cara eu tô ligado, eu tô correndo tô usando velocidade máxima vou dar pra um pé é, bom mas não chega não já desistiu o air in the bed não desistiu não mas eu tô atrás do air in the bed 2 a vingança bom, eu vou falar o seguinte ele tá, eu vou subir vou fazer subir também você pega ele ele não vai subir não ele já viu que eu tô atrás dele vou colocar aí em cima dele 900 diminuindo nossa, cara, olha isso velho o sábio, o sábio, o sábio da nossa cola como é que tá aí de manobra? tô indo devagar pra não quebrar ah ah, ele me acertou o sábio colou o sábio f2 o sábio f2 colou o sábio f2 colou não tem dor de fugir, cara o miquis não tem mais opção de fugir o sábio f2 é muito mais rápido sobe, não sobe tão melhor mas precisa de distância não tem como fugir mais, cara eu tô tentando voltar pra aí mas não tem como eu fugir vem, vem, vem pra mim vamos pegar o sábio de redondo matei, boa caraca, agora ele vai tirar igual um louco aqui eu vou ter que voltar pra base vai, vai indo pra base vai indo pra base pra tentar chegar e tipo, vou morrer ai, 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 ai cadê, 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 cadê o sábio, o sábio tá na minha cola vou tentar deixar munição vamos lá, sábio, vamos lá caramba, velho é um chute star pra ele ali ah, uma área morri, acertou meu piloto acabou de frio meu lembre cara, esse miqui tá muito ruim de fazer curva não, o miqui tá muito ruim o miqui está muito ruim ai, 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 ai assim, cara é, assim, ok o miqui é muito inferior ao sábio não tem muito o que fazer aqui, cara já perdi o avião tô sozinho na partida morreu todo mundo vou dar, vou injetar vou até, vou botar só uma parte desse vídeo vou fazer até outra partida também mas é o seguinte, realmente o sábio é melhor mas, cara não, não dá, cara pô, o chute star tá muito roubado o chute star tá muito roubado eu tava ganhando muita velocidade, cara e o cara tava fugindo de mim e depois, na hora que ele veio atrás de mim ele conseguiu colar em mim rapidinho pois é, bom vou parar aqui eu vou... é, eu vou sair aqui vou gravar outra partida, na verdade combate ai, caralho, mano dois dois sábio aqui eu já não posso fazer movimentos bruscos nem eu, tô a mil tem que frear tem que frear, tem que frear, tem que frear tem que frear, tem que frear 10G não posso fazer muito mais do que isso e aí eles me ganham é, eles me ganham no... é, eles me ganham no... é, atrás de você olha, eu tô atrás do cara e o cara tá atrás de você cuidado aí, cara cuidado aí mesmo porque eu não tenho como fazer muita curva então... aí, ó, o cara te ajudou, hein agora pega o cara atrás de mim ele vai passar por mim aqui, ó ó, velho safado merda o maluco conseguiu o barato tá nois aqui, hein tô subindo, hein caralho, tô subindo mas o maluco tá aqui nas minhas costas tá, beleza você tá sozinho, isolado com um dois vou ter que sair daqui, cara eu tô todo ferrado tem vai ter? não, você tem que sair eu vou tentar chegar aí agora tem umas 50 de mim vixi, já era já era, já era, já era, já era perdi o controle de cauda eita porra peguei fogo apagou meu motor não dá, cara 1 de 2, entrei na... na morte não dá, cara 1 de 2, entrei na... na morte O cara não me viu, é isso mesmo? Maluco, olha aqui embaixo Tá embaçado aí Pô, estamos bem 17 na minha frente, irmão Pô, embaçado é pedido Tem três aqui contra nós dois aqui Olha, dois foi nele, ele conseguiu pegar um Vou manobrar agora Isso, agora vai ficar vocês dois contra um Cara, foda que a visão do meu piloto apaga legal Vou ter que me guiar pelo radar mesmo Tô dentro Pornal? Peraí, peraí, peraí Agora o bagulho vai ficar muito louco Peraí, quanta manada? Peraí Ai, cara, ele tá muito meão Ele fez curva pra direita E subiu Fez curva pra direita, subiu Ele tá fazendo mil looping É, ele vai fazer um bad roll pra ficar atrás de você Mas ele não conseguiu, não Eu tô preocupado com o outro, cara Dá uma esticada Não, dá uma esticada O outro já era Não, o S-Naget Tem um atrás de você Tem um atrás de você Parece que tá vendo Consegue fazer um zoom atrás de você? É o sabre É o sabre E o Miki tá atando na cola dele Ele vai sair agora Vai sair? Vai sair? Agora dá pra você voltar É que tem bot É que tem bot Caralho, 12 de Quase que eu não quebrei Entendeu? O F9F foi no cara do Miki Entendeu? Aí está vendo o bot atrás de mim Aí o bot tá atando Olha lá, o F9F Ah, cara Matou o cara Bosta Tá vindo de redão comigo Ó Essa puta Eu tinha esperança de acertar alguma coisa nele Eu vou ter que subir Tem que usar a potência toda do Miki É, e cuidado que o sabre Vai atrás de você Não, o sabre não acompanha na subida Não acompanha na subida Não acompanha na subida Isso não vai adiantar Ele não vai acompanhar na subida É, nem o F9F também Agora, meu piloto tá uma merda O F9F você já abriu bem Meu piloto tá uma merda Ele não tá conseguindo acompanhar Assumiram na minha vista, entendeu? Ele não consegue Não tem mais o que indivígio Eu tenho 23 balas de canhão É isso mesmo? Caralho Que canhão é esse? Eu também não sei Até me gastei tanto no sabre Eu perdi a referência É, eu vou desredomar pra estragar agora Ai Porra, perdeu o Tail e eu perdi a asa Perdi o Tail e eu perdi a asa e eu perdi o Tail E eu tenho 6 balas só pra dar um ritmo e voltar pra base Eu vou ter que, antes de dar um ritmo e voltar pra base Vou usar uma... Oh, matei! Boa! Vou ter que fazer o que? Vou jogar... Usar a técnica da dona carochinha Que é... O sabre tá chegando Vou marcar ele aqui Voltar pra base e usar muito bem antiaérea Não é não? Agora que você tá 800 Dá uma subida pra você abrir um pouco mais de ele Coisa que ele tá ficando um pouco da praça Não adianta um pouco não, cara É... Vou ver Mergulhou Provavelmente com a grande energia É, mas na hora que ele subir ele vai ter Só tem ele e os botes Só Se você matar ele é festa na floresta Na verdade eu não tenho como eu matar Quem vai ter que matar é a antiaélia Ou então ele levar dano suficiente pra eu poder pousar Reparar e cair dentro da porrada O problema é você ficar fazendo curva aí também Sem asa Cara, essa velocidade, se uma antiaérea relar nele, mata ele Se tu usar um airbrake, vou ter que virar pra esquerda que é o lado mais fácil pra fazer tudo Olha, ele vai matar a antiaérea Errou, ele errou a antiaérea Bom, eu acho que eu não vou poder fazer tudo mesmo não Senão eu acho que meu avião vira Olha isso, cara Ele tá chegando rápido pra caramba É, eu não tô conseguindo Olha lá, meu avião quando ele faz curva pra esquerda Ele tem a tendência de virar O cockpit pra baixo, por exemplo Agora eu consegui sair da curva Olha, ele passou atirando Boa Agora ele vai vir com energia pra cima de você Eu sei, vamos fazer Ele tá bem perto Bem perto, tá a 700 metros Não tem jeito, cara, de fazer isso Eu vou ter que fazer isso aqui É a única jeito de me defender Ah, falei? Pegou ele, que delícia, cara É assim que se far, rapaz É antiaérea na cabeça Eu falei pra você, cara A velocidade que ele tava ali O mantinha era encostar ali dele pra ela Agora vai ser Capiroto pra usar essa criança Do jeito que ele tá Aí, olha como é que a gente tá torto Tortinho, tortinho Se você conseguir fechar na linha da base Se você conseguir fechar na linha da base Vai diminuindo e deixa ele Estarracar, velho É, abre a Alemanha Deixa eu jogar com a Airbraker Caraca, olha esse sol Não, abre o Airbraker Não abre o trem de pouso não Vai quebrar Porra, eu tô subindo essa pulseita Gear up Aí, caralho Tá vendo? Ele desestabiliza, cara Vai cair Pois é, ele Ele em velocidade baixa Ele desestabiliza muito Ele tava a 400 por hora Ele... Virou É isso que eu tô falando, entendeu? Você abriu o trem de pouso, velho Em vez de abrir o... Não, velho Puta, cara Botão do lado H, cara Cabo o ensaio É, pois é Mas é isso aí Vou ficar com esse vídeo por aqui Não esqueço de vocês aí Seus putos inscritos, safados Gente boa pra caramba De voltar no próximo avião No próximo sábado Não foi fácil fazer isso aqui 2015 tá muito fraco Em comparação aos aviões americanos E... É isso aí que eu tenho que mostrar pra vocês Avião danificado, meu amigo Jato Com asa preta Não tem jeito É isso aí É vala Então, grande abraço Valeu aí Obrigado, Roger Valeu, Maveco Falou E é isso Fui!